Só por Deus mesmo, mas vai aonde, né? Cê tá doido. Tá, meus amigos, tem uma tipo, chega no Mariporé já. Deu boa lá, descarreguei, tudo certinho, tudo dominado. Ó o BMZão Azul. E passou. Fui lá na Moca, carregar uma carguinha de chapa de ferro lá. Cê tá doido. Agora são exatamente 20 para uma, 20 para uma da tarde. Só não gosto de carregar não pela Moca lá, porque é muito movimento, muito, 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 muito. Tipo, assim, eu chegar lá e carregar e ficando assim, eu tiver 3 horas da tarde, não dá pra querer sair de lá. Ah, às vezes dá 3, 4, 5, é? Tipo, ó, 3 horas da tarde. Até eu chegar na Marginal pra pegar a castela, já vai passar daí 5 horas. Porque, olha, é muito movimento, muito trânsito. Fica a prender, né? O cara pega aquela avenida dos estados lá, olha, cura, né? Um pouco menos, né? Ah, aquele braz, que só perdeu. É pra acabar. Mas vamos ver o que vai que vai dar lá. Se eu vou chegar lá, se já vai carregar ou se não. Dependendo mesmo, só sair depois das 9 e já era. Em favor daquele lugar, meu Deus. Mas, é o que temos pra hoje, então. Vamos lá. Descansar, eu descansei bem mesmo, também até 10 e meia. É só jogar a tarrada pra cima e vazar na toda e mora. E ninguém é bobo, meus amigos. Fala, meus amigos. Cê tá doido. Que toquinho é mais ruim de entrar de ré aqui. Tá maluco, cara. Muito apertadinho. Mas graças a Deus, também, ó. Carro carregado, deu boa. Agora são 5 horas da tarde. Agora é só achar um canto aqui nessa moto aqui pra ficar. Porque agora é só depois das 9, né? Tem que achar um lugar pra comer um negócio. Porque eu tô mais desmanchando da fome. Não sei, não vai isso daí. De manhã cedo lá, não comi nada. Comi só um salgado lá. Aí agora é da tarde. Eu cheguei aqui, era uma hora da tarde. Aí comi um salgado aqui na bodega também. Cheguei aí, não comi mais nada. Agora tem que achar uma bodeguinha que possa ser um pastel ou um estudante ou alguma coisa. Porque olha, a fome da grega, meus amigos. Não tem manhã, não dá pra comer. Quero ver achar agora um lugar que possa ser isso. Cê tá doido. Não tá indo lá pra frente, lá. Pra ver se eu acho. Ó, a Avenida dos Estados tá aí do ladinho, ó. Agora eu não posso pegar ela. Aí não adianta o de nada, tá vendo? Tô indo pra lá. Pra lá deve ter alguma barraquinha de comer. Comer e tudo certo, né? Aqui, ó. Aqui tem uma. Será que é bom aqui? Deve de ser, hein? Vamos ver. Arriscar e ir lá pra frente, não ter nada, não ter lugar de parada e lascou, né? Aí lascou tudo. Só um lugar pra tomar banho também, porque eu tô imundo. Tá chuvarado aí. É chuva, mas é... É calor. Aí o cara fica dentro do caminhão e fica suando, porque é calor. Tá chovendo, mas não tá frio. Aí, ó. É uma desgraça. O cara vai dormir e fica suando e fica melando. E aí... Beira num cão. E aí é uma caradita de chapa. Pra variar mais uma carrinha, uma caradinha de chapa. Nem sei quantos mil quilos tá, nem perguntei. Logo mais uma mudada, hein? E aí E aí E aí E aí